Se eu tô no baile de favela muito louco de combão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasadão Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasadão Com balinha e de cachaça Embrasad, embrasad, embrasad Tô muito louco e não tenho hora pra voltar pra casa O maloqueiro não passa indo maloca, as mina faz isso aqui, tá? Vai dar bum 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 da bunda Vai dar bum 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 da bunda Vai dar bum 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 da bunda Se eu tô no baile de favela muito louco de combão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasadão Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasadão Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão Como que eu tomo porque eu tô? Qual a boca vai Quốc-Vai Tranquilão Como que eu tô? Embrasadão Embras 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 Tô muito louco de skunk� Estou muito louco e não tenho hora pra voltar pra casa O maloqueiro não passa sendo maloca a mina faz isso aqui tá? Vai dar bumbum, 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 bumbum da bugada Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar bumbum da bugada Vai dar bumbum, 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 bumbum da bugada Vai dar bumbum, 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 bumbum da bugada Ah, cala a boca, vai, mano! E aí